2022 está acabando e não tem como falar de música sem falar dela, Anitta. A gente precisa admitir que a estrela da Anitta brilhou muito e que esse foi o ano dela. Eu, Ana Mota, da Ana Maria, vou te contar todas as conquistas da nossa poderosa em 2022. Vem comigo! Spotify. O hit Envolver, lançado ainda no ano passado, atingiu o número 1 nas paradas do Spotify e da Billboard Global. A música não fez sucesso de primeira, mas estourou em março desse ano. Ela foi a primeira brasileira e também a primeira artista latina a atingir esse feito. E o sucesso é tanto que atualmente a música conta com quase meio bilhão de streams só no Spotify. Sucesso, né? Coachella. Anitta também deixou sua marca no Coachella, o maior festival de música pop do mundo. Ela se apresentou na Califórnia em abril, fazendo com que os Anitta subissem a hashtag Anichella, que é a junção de Anitta com Coachella, nos assuntos mais comentados das redes sociais. Vestida de verde e amarelo em homenagem à bandeira do Brasil, ela performou os nossos hits favoritos, como Onda Diferente, Vai Malandra, Envolver, Sua Cara e vários outros. Madame Tussauds. Anitta também ganhou uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds, em Nova York. Mas a preparação não foi nada fácil, viu? A Poderosa disse que o mais difícil foi ter ficado parada na mesma posição por 12 horas para todo o processo de produção da estátua. Ela também falou que estava muito feliz por ser a primeira cantora brasileira a ganhar uma estátua no museu. Ela faz história, né, gente? Não dá pra negar. VMA. Outro feito da Anitta foi ganhar o Video Music Awards, o VMA, prêmio mais importante da indústria musical norte-americana. Além de ter se apresentado no VMA, ela fez história ao ser a primeira brasileira a receber o prêmio. Ela venceu na categoria de Melhor Clipe Natino, com a música envolver, competindo com grandes nomes, como Bad Bunny e J Balvin. Em seu discurso, ela agradeceu o carinho dos fãs e disse estar surpresa por ter ganhado. Prêmio Artista Inovadora. Promovido pelo Wall Street Journal, o Innovators Awards deu a Anitta o título de Artista Inovadora do Ano. Em seu discurso, ela agradeceu a presença do cantor J Balvin no evento, destacando o talento e a generosidade do amigo. Amizade de milhões. Fala sério, né? Savage X-Painting. A quarta edição do desfile Savage X-Painting, marca de lingerie de ninguém mais, ninguém menos que Rihanna, teve presença de Anitta. Ela se apresentou no dia 9 de novembro, entregando uma performance com muito funk e, claro, agradeceu a oportunidade. Arrasou muito. Fato é, a gente só quer que 2023 seja pra nós o que esse ano foi pra Anitta, né? E vamos torcer pra que a gata continue fazendo sucesso e representando o Brasil lá fora. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir esse vídeo e acompanhar a Ana Maria em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto